Creme de queijo? Primeiro, misture manteiga e farinha de trigo. É importante a gente refogar bem a manteiga com a farinha, durante mais ou menos uns 7 minutos, para tirar aquele gosto de farinha da nossa sopa, para ficar bem gostosa. Aos poucos, acrescente um litro de leite quente até virar um creme. Tempere com noz moscada e coloque muzzarela, provolone e parmesão. Mexa até derreter e finalize com sal. Sirva a sopa num pão italiano. Uma porção tem 600 calorias.